Olá, para prestar um bom atendimento na área de saúde, o trabalho em equipe é fundamental. Com o objetivo de formar enfermeiros e técnicos de enfermagem aptos a atuar no trabalho coletivo, a instituição promove todos os semestres uma atividade que permite, então, a troca de experiências entre os estudantes dos dois cursos, técnico de enfermagem e também de enfermagem. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a professora do curso de enfermagem, Irma Dirce Baques, e também com a professora do curso técnico de enfermagem, Fabiana Porto. Muito obrigada pela participação de vocês, sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. Para começar, eu gostaria que vocês, então, falassem um pouquinho sobre a definição do trabalho em equipe. O que é um trabalho em equipe? Começo? Bom, eu penso que falar hoje em trabalho em equipe, dentro de uma nova concepção de saúde, ou de um conceito de saúde ampliado, é de fundamental importância. Por quê? Você concebe hoje saúde mais numa perspectiva sistêmica, onde vários profissionais interagem, se complementam e apreendem, diríamos, esse fenômeno saúde de forma bem ampla. E aí eu entendo que trabalho em equipe é muito mais do que uma soma de vários profissionais, um conjunto de profissionais que trabalham juntos. é exatamente, é você dialogar, é você se aproximar e se complementar neste grande objeto que poderíamos dizer que é a saúde, que por si só é um fenômeno complexo. Quais seriam, então, os pontos positivos e pontos negativos do trabalho coletivo? Eu enxergo o trabalho em equipe de uma maneira positiva. Eu não vejo, assim, pontos negativos, porque o paciente, quando tu trabalha em equipe, que são vários profissionais, que é um grande desafio, né, tu ter que aceitar no sentido as outras, porque às vezes tu, a gente sabe que ainda há muita dificuldade para que tu possa aceitar o outro profissional trabalhar contigo. Mas esse conceito vem mudando e vem mudando dentro da academia, né, dentro das instituições de ensino. Então, eu não enxergo negativo, não vejo pontos negativos, eu vejo pontos positivos, porque o paciente só tem a ganhar. O profissional, ele acaba compartilhando outros saberes e qualificando o seu atendimento. Vocês percebem que os serviços em saúde hoje, eles evidenciam esse trabalho em equipe? Eu acho que nós temos avanços. Não diríamos que é um conceito, uma prática consolidada, ainda não, mas a gente percebe grandes avanços, até porque nós entendemos hoje que você trabalhar junto com o outro, saber trabalhar junto com o outro, melhor, tu saber dialogar com o outro e se complementar nesse processo é crescimento para todos nós. Você teve uma época, na história da enfermagem, mas na história das profissões da saúde, em que você dialogar com o outro era quase que como perder espaço. E hoje eu penso que a autonomia, ela justamente está relacionada, a autonomia de cada profissão está relacionada nessa capacidade de você se integrar com o outro. de dizer, poxa, você é importante, eu preciso de você, para que este cuidado em saúde seja amplo, seja, enfim, completo dentro daquilo que você quer. E aí vem, eu complemento as palavras da Irma Dílice, o diálogo, e aí vem a comunicação dos serviços, que é de fundamental importância. A gente sabe que, como a Irma falou, a gente tem bastante avanços, mas ainda há muito que se trabalhar em cima do trabalho em equipe. Então, quando tu tem uma comunicação mais clara e que viabiliza e que permite que todos participem dessa comunicação de uma forma, com qualidade, a comunidade tem a ganhar e o profissional tem a ganhar, porque tu soma conhecimento. Agora, ainda, um aspecto que a gente precisa colocar também, nós ainda, nós temos resquícios de todo um modelo de saúde tradicional instituído, né, que perdurou por muito tempo e ali se seguia uma lógica muito fragmentada. Cada um trabalhava para si e era importante que cada um defendesse a sua parte. Hoje, dentro de uma perspectiva mais atual de saúde, uma perspectiva mais sistêmica, e é tudo que o nosso sistema único de saúde preconiza hoje, é importante que as pessoas realmente se encontrem, se aproximam, que essas diferentes partes, poderíamos dizer que os diferentes profissionais de saúde, se integrem neste todo para, justamente, qualificar o cuidado em saúde, né, e aí todos temos a ganhar. Essas questões são importantes de serem trabalhadas ainda durante a formação. Exatamente. E uma das formas, então, é esta atividade, que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre elas, como surgiu essa ideia de criar o momento da integração. Começam? Pode, posso falar. A integração, ela surge, vou falar um pouquinho da história. Auxiliar, década de 50, 60, curso de enfermagem. E vamos transportar para hoje, 2014, né, um outro momento, uma era tecnológica avançada, ao mesmo tempo a humanização gritando, pedindo para cada vez ser mais trabalhada. E quando a gente soma, a própria palavra está dizendo, né, quando tu soma enfermagem técnico. Técnico é um curso pós-médio. E aí surgiu a integração, quer dizer, tu integra conhecimento. E aí, o que a gente coloca nesse ano, esse semestre, né, ocorreu a quarta e a quinta edição. Então, tu soma conhecimento, não só o professor que está dirigindo, que nesse caso foi a Irmã Dirce, que dirige a parte da graduação, e eu faço aquele gancho com o curso técnico e a gente soma. E os alunos, o que eles fazem? Eles vêm com temas, a gente distribui os temas, né, e eles vêm com os temas para apresentar. Então, não só para nós, mas para toda a comunidade da, nesse caso, seria só a enfermagem. A integração, e ela vem fortalecer, ela vem fortalecer a enfermagem, que é o que nós mais discutimos, que é o que nós mais trabalhamos em sala de aula. E também, sim, eu teria que dizer também o seguinte, com as nossas atuais diretrizes curriculares, que já não são mais tão novas, inclusive estão sendo repensadas agora, nos cursos superiores, nós temos várias questões que precisam ser qualificadas. Por exemplo, o nosso estudante hoje, ele precisa desenvolver uma série de habilidades técnicas e científicas. Então, por um longo período, pensando um pouco a minha própria formação, o nosso foco sempre esteve muito atrelado a questões técnicas. E hoje, o nosso aluno de graduação, ou de nível superior, ele precisa desenvolver a questão das habilidades de comunicação, de interação social, as próprias questões políticas da enfermagem. Então, entendo assim que este momento da integração também é um momento, apesar de desafiador para os nossos alunos, falo agora especialmente da graduação, ele tem desenvolvido essas habilidades de comunicação, de interação, essa questão mais também articulada, política ou socialmente, de se colocar na frente de outros alunos, além dos outros ganhos que você já comentou. Eu acho que hoje falar em enfermagem é falar em integração, é falar em equipe, até porque você não tem como trabalhar em equipe com os demais profissionais da saúde se nós, em enfermagem, não nos integrarmos. Nesse momento, também os alunos exercem bastante a criatividade. A gente vê que eles utilizam recursos como vídeos, gravações, música, teatro. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os temas que vocês abordaram nesse ano. Olha, nós tivemos ali a comunicação dos serviços, nós tivemos a SAI, a sistematização da assistência da enfermagem, nós tivemos... O marketing da enfermagem. O marketing, a questão ética, que a gente trabalha muito. Nós tivemos... As próprias questões ambientais, agora nós temos uma nova legislação também da acomodação dos resíduos sólidos, que entrou agora, recentemente. Então, essa também foi uma grande discussão entre os alunos. Há outro tema que foi um tema que a gente se emocionou bastante, que foi o tema do parto humanizado. Não sei se a senhora quer falar. A partir da rede Cegonha, nós temos uma nova proposta aqui em Santa Maria hoje, que é justamente para reorientar esse modelo tradicional instituído, né? E fazer com que a mulher seja protagonista do seu... Enfim, do seu próprio parto. E com isso entrou a rede Cegonha, e tem todas essas novas questões de parto humanizado, enfim, que foi um tema também muito bem trabalhado pelos nossos alunos. E como é que isso funciona? Os próprios técnicos, tanto alunos quanto professores, sugerem temáticas, e os nossos alunos, por sua vez, então, eles tentam trabalhar isso ao longo do semestre e de forma muito criativa, como você colocou. Nós queremos justamente que o próprio aluno, ele também seja protagonista desse processo. que seja criativo, que encontre a sua metodologia para melhor discutir e trabalhar essas temáticas. Quando a irmã falou da enfermagem específica, das mudanças, né? Que a enfermagem vem trabalhando. Isso. O técnico também houve grandes avanços, porque hoje, antigamente, o profissional auxiliar de enfermagem, ou hoje o técnico da enfermagem, ele era muito voltado para procedimentos básicos. E hoje a gente sabe que o profissional técnico, ele está em grandes equipes, ele faz parte dessas equipes, então essa evolução é muito benéfica, não só o profissional, mas quem sai ganhando é a comunidade toda. Tá certo. Nós vamos continuar falando mais sobre esse assunto, sobre trabalho em equipe, também sobre o momento da integração. No próximo bloco, eu gostaria de agradecer a participação de vocês também, as informações. Nós vamos agora para um breve intervalo e, na sequência, nós teremos a participação das estudantes, então, do curso de enfermagem e do técnico de enfermagem, que vão relatar a experiência delas durante o momento da integração. Sonho Esperança Realização Cuíca Promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome, em média, 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa. Estamos de volta hoje falando sobre trabalho em equipe. E neste bloco eu converso com a Acadêmica de Enfermagem, com a Karine Pontes, e também com a estudante do curso técnico de enfermagem, a Fernanda Lima. Sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. Bom, gostaria que vocês comentassem, então, como vocês percebem o trabalho em equipe nos estágios curriculares dos dois cursos. Posso falar? Bom, então, dentro da academia, nós passamos por oito semestres. Desde o terceiro semestre, então, nós iniciamos com essa prática de estágios. A gente sabe que sem trabalho em equipe não se faz saúde. Nós viemos de um mito bem antigo, que é daquela classe hierárquica, né? Médico, enfermeiro e técnicos. Então, nós estamos tentando tirar essa imagem da enfermagem e da saúde como uma hierarquia. Então, nós trabalhamos em equipe, sim. Nós percebemos durante os estágios acadêmicos que existe, com certeza, o trabalho em equipe. É um trabalho multiprofissional. A enfermagem não pode se identificar apenas como a enfermagem, né? Então, nós precisamos do nutricionista, do médico, psicólogo, fisioterapeuta, principalmente na área onde eu mais me identifico, que é a UTI, né? Onde nós utilizamos todos os profissionais para fazer saúde, onde é benéfico para o paciente e para nós, né? Porque nós devemos trabalhar num ambiente onde seja propício e agradável para a equipe e para os pacientes também. Então, realmente, há, sim, o trabalho em equipe. Tu percebe também, Fernanda, esse trabalho nos estágios, nas atividades do curso? Sim, como diz a irmã, né, é um trabalho que está começando agora, né? Há pouco tempo as pessoas hoje estão vendo a necessidade de trabalhar em equipe, né? E hoje você não consegue realizar um trabalho benéfico sem a ajuda do outro, né? E nós estamos começando, sim, que ainda tem uma resistência, existe uma resistência. Mas nós, como acadêmicos, nós já estamos fazendo com que isso mude, né? E eu acho, sim, como a Unifra, que é o que eu tenho como experiência dos nossos professores, nos ensina isso. Que nós precisamos, né, trabalhar em equipe para que o paciente, que é o qual está ali para ser beneficiado, né, eles têm isso. Então, a gente já consegue, com nós lá e com as outras equipes, esse benefício, que é o trabalho em equipe. Mas ainda precisa ser muito trabalhado, mas que existe, já está começando, já é um grande avanço. Que estratégias vocês acham que seriam interessantes, então, trabalhar para se ter um bom trabalho em equipe? Começando pela tua técnica junto com o teu conhecimento teórico, né? Tu tem que passar para a tua equipe o teu conhecimento para tu ter a tua credibilidade. Então, quando tu tem credibilidade, tu consegue conquistar a tua equipe. Conquistando a tua equipe, tu consegue trabalhar em equipe. Aí, quando eu falo em equipe, eu já coloco todos os profissionais, como eu falei na pergunta anterior. Então, tendo o teu marketing pessoal, não apenas a tua aparência durante o teu trabalho, mas tu te colocar corretamente em frente às situações, então aí tu começa já a ganhar tua equipe e conseguir trabalhar em equipe. Tem alguma outra característica do profissional, né, Fernanda, que tu destacaria também como é importante nesse trabalho? Sim, a ética, né, o respeito, né, que nós temos que ter. E quando você consegue ter o respeito, como ela mesma disse, a ética, saber e conviver, né, em grupo, isso vai fluir muito bem. Então, a gente conseguindo isso, acho que vai, o paciente vai ser bem atendido, né, ele vai ter a resposta, o que a Oliveira procura, né, que é a sua saúde, né, a sua cura, vamos dizer assim, ele vai conseguir, a gente vai conseguir realizar esse trabalho bem em equipe. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente passa mais tempo dentro do hospital, ou do local onde a gente trabalha, né, sendo hospital ou unidade básica de saúde, do que na nossa casa. Então, na nossa casa a gente gosta de chegar e se sentir bem com respeito e conviver bem com as pessoas. Nosso trabalho não é diferente, e não só na enfermagem, daí digo em todas as áreas, né. Então, existindo o respeito e essa ética profissional, quando a gente gosta do que faz e trabalha num ambiente bom, a gente não tá trabalhando, eu digo assim, costumam falar, a gente tá de férias, a gente não precisa esperar todo ano para tirar férias, né, onde a gente trabalha no que gosta e quando a gente tem uma equipe boa e que flui boas energias, o trabalho é 100%. Essas questões são trabalhadas, como vocês já falaram, durante o curso, né, e um momento, então, é a integração do curso de enfermagem com o curso técnico. A TV Unifra acompanhou essas atividades, nós vamos acompanhar agora, então, uma reportagem que foi produzida pela jornalista Camila Juras. Vamos assistir. Um dos atores mais famosos do cinema mudo, Charles Chaplin, marcou presença no quinto seminário da enfermagem, e ainda em dose dupla. Sem dizer uma única palavra, ele conseguiu arrancar gargalhadas, aplausos e unir ainda mais alunos do curso técnico e da graduação de enfermagem. O seminário, que acontece todos os semestres desde 2012, trouxe assuntos variados, desde a comunicação no ambiente de trabalho até o destino dos lixos hospitalares. Essas aulas que eles dão aqui, é eles que vão atrás, é eles que buscam o material, é eles que se preparam, se organizam tecnicamente, didaticamente. Eu acho que isso tudo também é desafio, mas que resulta para eles em grandes benefícios. Então, a gente, assim, o que nós estimulamos? Que façam da forma mais criativa possível, da forma mais dinâmica possível, para atrair a atenção dos colegas, enfim. O encontro reuniu cerca de 150 alunos, entre eles acadêmicos do sétimo semestre da graduação e do curso técnico de enfermagem. Esse momento da integração entre os cursos é muito importante, porque a gente vem de uma formação muito hierárquica, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. E hoje em dia, na academia, o que passam para a gente dentro da sala de aula já é uma relação de amizade, de complicidade, de trabalho realmente em equipe. E acho que os que estão saindo agora dessa formação já vão com outra cabeça para os campos de estágio, sabendo que funciona como uma engrenagem de relógio. Se um falhar, todos falham. União que compartilha conhecimento e experiência, seja na academia ou no ambiente de trabalho. Eles vão trabalhar num hospital onde é uma equipe de enfermagem. O técnico nunca vai trabalhar sozinho e a enfermeira nunca vai trabalhar sozinha. Então é um momento que a gente tem para unir as duas classes, que é uma só. Eles dialogam muito pouco, mesmo internamente. O técnico tem aulas à noite, o superior tem aulas durante o dia, suas práticas de manhã e as aulas teóricas à tarde. Então esse momento mostra um pouco, realmente, qual é o papel do enfermeiro e qual é o papel do técnico de enfermagem nos diferentes espaços de atuação profissional. A gente pôde acompanhar ali algumas das atividades. O que chamou mais a atenção de vocês de todas essas ações que foram realizadas? Bem, o que eu achei muito interessante foi que os nossos professores, como técnica, no curso técnico, eles nos deu a liberdade e a confiança de nós realizarmos esse trabalho. Então foi dito, eles deram o tema, mas nós, alunos, corremos atrás, trabalhamos em equipe. E como eles deram essa confiança, a gente pensou, vai, a gente não pode decepcioná-lo. Então todos ali participaram de uma forma assim, em conjunto. Cada equipe, cada grupo foi ali para mostrar o conhecimento, o qual nós temos. E foi passado, então ali a gente conseguiu ensinar um pouquinho aquilo que a gente pesquisou e aprendemos com todos os outros grupos. Então foi assim, para mim, foi assim muito bom. Essa integração, ela tem que ser até mais, a gente poderia ter mais, porque ela nos enriquece muito. A gente aprende muito e isso a gente vai levar para a nossa vida lá fora, profissional e pessoal também. Com certeza. Isso é de grande valia, porque a gente não sabe onde vai trabalhar e com quem vai trabalhar, né? Então tinha formandos do técnico, onde era a integração, e nós formandos da graduação. Então eu coloquei uma mensagem até no final, no dia da nossa integração, que a minha foi junto com a Fernanda no mesmo dia, onde eu pedi que se abraçassem e desse um abraço no seu colega, porque somos colegas. E dali a gente não sabe se eu posso trabalhar com ele amanhã, né? Então é uma grande valia sim essa integração. A parte da graduação foi mais com a parte didática, né? E eles entraram mais com a parte da dinâmica. Então foi entrelaçado, foi muito interessante. Teve também uma dinâmica das cadeiras, né? Como que foi essa dinâmica? Como o nosso tema era trabalho em equipe, e nós pensamos assim, a gente queria uma coisa assim que mostrasse a importância de cada um, o seu papel no seu trabalho, em qualquer local, né? E a gente pensou como passar isso de uma forma simples e eficaz. E nós pesquisamos, corremos atrás e vimos essa dinâmica, né? Que simples, mas que se um falhasse, ia todos ao mesmo tempo pro chão, né? Que o objetivo era todos ficar sentados, com a cabecinha um no outro, a importância que cada um tem no seu serviço. Porque cada um tem uma importância muito grande, né? Independente, nós temos que nós precisamos das pessoas do serviço, da limpeza, né? Sem eles nós não vamos ter um ambiente adequado pra trabalhar, né? Então a gente precisa de cada um, e cada um tem uma grande importância. E deu certo, né? E é mesmo que se não desse, se caísse, nós temos que levantar junto, né? Nós temos que estar sempre juntos. Isso é uma equipe, né? E pra que tenha essa equipe, nós precisamos fazer esse exercício diário. É um exercício diário. Trabalhar em equipe é um exercício diário, né? Todos os dias, um ajudando, né? Proporcionando ao outro um carinho, um amparo, né? Ou, hoje eu não tô legal, então vamos lá. E assim a gente vai junto. E eu acho que essa dinâmica foi muito legal, foi muito boa. Muito bacana mesmo. Parabéns, né? Pelo trabalho de vocês, por toda essa iniciativa. E também pelo entusiasmo que a gente percebe de vocês, né? Isso é fundamental não só durante a academia, mas também depois de formados pra serem bons profissionais e envolver bem o trabalho. Mais uma vez, obrigada. E a gente encerra por aqui o programa de hoje. Lembrando que se você quiser acompanhar a programação, basta acessar o YouTube no canal Unifronline. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho